Várias das comédias românticas mais icônicas do cinema poderiam não ter sido como as conhecemos. Isso porque alguns atores e atrizes não foram as primeiras opções dos diretores e dos produtores. Temos aqui comédias românticas que quase tiveram outros protagonistas. O papel principal de O Diário de Bridget Jones, antes de ser de Renée Zewager, foi oferecido para Tony Collette. E em Uma Linda Mulher, o papel que lançou Julia Roberts quase foi de Maggie Ryan e de Michelle Pfeiffer. Já a Julia Roberts recusou o filme Shakespeare Apaixonado, e o papel ficou com a Gwyneth Paltrow. Para Encantada, apesar de Amy Adams ser perfeita na personagem, Gisele poderia ter sido interpretada por Christina Aguilera, Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Jennifer Garner, Katie Hudson, Reese Witherspoon ou Renée Zewager. Queriam Rachel McAdams em O Diabo Veste Prada, e a Anne Hathaway teve que ralar para conseguir o personagem. Emma Watson não participou de La La Land por conta das filmagens do live-action de A Bela e a Fera, e o papel foi para Emma Stone. Ashton Kutcher e Josh Hartnett foram considerados para 10 coisas que eu odeio em você, mais o Hath Ledger que fez o filme. E Marilyn Monroe recusou o papel escrito para ela em Bonequinha de Luxo, e o personagem foi eternizado pela Audrey Hepburn.